Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Carvalho, sou filmmaker e se você edita vídeos assim como eu, tenho certeza que vai dar muito valor a essas dicas porque o seu tempo é muito precioso. Por isso, aqui nesse vídeo eu quero te ajudar a otimizar um pouquinho esse tempo através de 5 dicas básicas, mas muito úteis, que vão te ajudar a ganhar tempo na edição. Enquanto roda a vinheta, já vai deixando seu like aqui. É isso, nada como ganhar um tempinho na edição, principalmente para nós, editoras, que trabalhamos às vezes com prazos muito curtos para entregar os nossos vídeos finalizados. Então, esse tipo de atalho que eu vou passar aqui nesse vídeo vai ser muito importante, beleza? Quero lembrar vocês, antes de mais nada, que se você ainda não é inscrito no canal e curte esse tipo de conteúdo aqui, conteúdo audiovisual, tutoriais, making ofs, dicas e muitas outras coisas. Se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar ligado sempre quando eu postar vídeos novos por aqui, beleza? Dessa forma, você me ajuda a continuar postando vídeos aqui e eu te ajudo compartilhando aqui o meu conhecimento com vocês no canal, beleza? Eu coloquei essa dica aqui primeiro, primeiramente para você ficar ligado aí nas próximas dicas desse vídeo aqui, que vai ser importante e é claro, principalmente para aquelas pessoas que estão começando agora no mundo da edição que ainda estão com o Premiere em português, é importante mudar para o inglês porque a maioria dos termos técnicos que a gente usa no mundo da edição são mais conhecidos pelos seus nomes em inglês. Para mudar o Premiere para inglês, geralmente o que a gente faz? Desinstalar o programa e instalar de novo e é aí que está o erro. Na verdade, você não precisa fazer isso. Para mudar o idioma do Premiere sem precisar desinstalar e instalar de novo, é muito simples. A gente vai abrir o programa e digitar Ctrl F12. Vai abrir essa janelinha aqui do console, vou clicar aqui em console com o botão direito e vim aqui em Debug Database View. Feito isso, vai aparecer um monte de informação aqui, mas a gente vai vir aqui na janelinha de busca e digitar Language, beleza? Aqui, nessa abinha Application Language, você vai ver que está PTBR aqui porque o meu Premiere está em português. Então, eu vou mudar ele para inglês, é só eu digitar aqui EN Underline EU. E aí, a partir disso, o nosso Premiere vai trabalhar em inglês assim que a gente fechar e abrir o programa de novo, que é o que eu vou fazer agora. Fechei o programa, abri o programa de novo e ele vai estar em inglês. Quando a gente está editando algum vídeo no Adobe Premiere e quer visualizar algum detalhe mais de perto, o que a gente faz é vir aqui nessa abinha e vir aqui em 50% ou 75%, 100% até dar o zoom que a gente precisa. Então, nisso a gente perde tempo para voltar aqui no Fit também, vai clicando com o mouse, etc. Para facilitar a sua vida, é legal você configurar um atalho para fazer isso no teclado sem precisar ficar clicando com o mouse. Para isso, a gente vai vir aqui em Edit, Keyboard Shortcuts e vir aqui. Você vê aqui o desenho do teclado e todos os atalhos que estão configurados. Olha só que bacana. A gente vai vir aqui nessa abinha de busca e procurar por Zoom. Feito isso, a gente vai descer aqui nessa barra e procurar por Program Monitor Panel, que é esse aqui, é o nosso monitor de programa que a gente está editando ali. Então, Zoom In, Zoom Out e Zoom Monitor to Fit, que é o Scale to Fit ali quando a gente deixa para visualizar tudo dentro daquela tela. Beleza? Então, eu vou clicar aqui na frente, na altura desse shortcut aqui e vai abrir essa janelinha preta. Quando eu observo aqui o desenho do teclado, o meu teclado numérico aqui não tem nada configurado para ele como atalho. Então, eu vou vir aqui, clicar nesse quadradinho preto e digitar um com o meu teclado numérico aqui. Beleza? Então, a partir de agora, quando eu digitar 1 no meu teclado numérico, eu vou dar um Zoom In e o Zoom Out eu vou configurar aqui com o número 2. Então, eu vou clicar o 2 e conforme você vai apertando, olha, ele vai aparecendo aqui na frente. E para voltar para o Scale to Fit vai ser o 3. Beleza? Fiz isso aqui, dou um OK. Para visualizar e apertar 1, eu vou dar um Zoom In, o 2 eu dou um Zoom Out e o 3 ele volta para o Scale to Fit aqui. E é importante você ficar ligado naquele desenho do teclado que aparece, porque ali aparecem todas as teclas que estão configuradas com um atalho. Então, não tire os atalhos que já estão ali, tenta achar algumas teclas que ainda não foram usadas. Beleza? Para você voltar às configurações que estavam ali nos atalhos, deixa eu abrir de novo aqui, Keyboard Shortcuts, você vai vir aqui em Keyboard Layout Preset e voltar para o Adobe Premiere Pro Default. Beleza? Aí você volta às configurações anteriores. Essa dica é bem legal, porque é quando você vai tirar os clips daquele seu Nest Sequence ali que você fez, aquela sequência alinhada, né? Vamos falar no português aqui, se você está usando em português. E você quer voltar esses clips para a Timeline. Normalmente, o que a gente faz? Nós vamos clicar aqui duas vezes no Nest, copiar esses clips aqui e voltar eles para a Timeline colando de volta aqui. A gente não precisa fazer isso. Basta a gente desabilitar essa função aqui, esse primeiro ícone que aparece aqui embaixo na Timeline, aqui em cima, na verdade. Eu desabilito ele, vem no Nest Sequence aqui, na aba do projeto, e arrasto para a Timeline que ele vai me dar os três clips separados e não dentro do Nest Sequence aqui, beleza? Esse carinha que a gente desabilitou aqui é o responsável por trazer os clips de volta para a Timeline, arrastando aqui pela aba Project, que é muito mais rápido do que a gente abrir o Nest Sequence, copiar os arquivos e colar de novo. Então, basta a gente desabilitar aquela função, vir aqui no Nest Sequence na aba Project e arrastar os clips de volta para a Timeline aqui, beleza? Outra dica importante, muito legal, muito útil, é você trocar o clip de lugar na Timeline. Por exemplo, eu tenho aqui vários clips em sequência e eu quero inverter algum de posição, por exemplo, esses dois aqui. O que a gente faz normalmente? Arrasta esse aqui para frente, traz esse aqui para trás e arrasta esse aqui de novo. Não precisamos fazer isso. Vou dar um CTRL Z aqui. Basta a gente clicar nesse primeiro clip aqui, teclas CTRL e ALT, e eu clico e arrasto para frente do clip que eu quero inverter. Então pronto. Nenhum outro clip mexeu de lugar, a não ser esses dois aqui que eu inverti, beleza? Se eu quiser voltar, mesma coisa. CTRL, ALT, clico e arrasto para trás, beleza? Os clips trocaram aqui. Se eu quiser jogar esse clip lá para frente, na frente de um outro clipe e não inverter só com o da frente, eu vou fazer a mesma coisa. CTRL, ALT, clico no arquivo que eu quero e vou jogar ele na frente do clip que eu quero inverter. Então se eu quiser colocar ele aqui, ele vai ficar aqui, e os dois clips aqui foram jogados para trás. Então lembre-se, quer inverter uma imagem, CTRL, ALT, arrasta ela para frente do próximo clip, e aí está invertido, está bacana, ganhou um tempinho aí, ao invés de ficar jogando a imagem para cima, arrastando, enquanto isso o tempo vai passando. E para finalizar, uma dica para você exportar os seus vídeos mais rápido. Isso vai começar logo no começo do seu projeto. Quando você abrir o projeto para configurar ele, começar a editar, você vai vir aqui em Sequence, Sequence Settings, e aí você vai vir aqui em Custom, você vai deixar Custom aqui em cima, e vai vir aqui em Video Previews, no Video Previews você vai deixar QuickTime e 422LT, beleza? Feito isso, você vai dar um OK, continuar editando o seu projeto, e aí na hora de exportar, você vai vir aqui nessa aba General, e vai vir aqui em Use Previews, o seu render vai ser muito mais rápido. E aí você ganha um tempinho também na hora de exportar o seu vídeo, beleza? Bom, então é isso, essas foram as 5 dicas para você otimizar o seu tempo aí na Adobe Premiere. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, e não esquece de ativar o sininho das notificações. Te vejo no próximo vídeo. Bom, então agora que você ganhou um tempinho aí na sua edição, você pode deitar na sua rede, dar uma relaxada, ler um livro, ou então entra aqui no canal, se inscreve, e acompanha todos os outros vídeos que tem aqui de dicas, tutoriais, como esse vídeo que você acabou de assistir, e também vale lembrar aqui, se você tem um amigo ou uma amiga que edita vídeos, e você acha que esse vídeo vai ser importante para eles, compartilha esse conteúdo com essas pessoas, que vai ser muito bom para elas, vai ser muito bom para mim também, que vai gerar engajamento nos meus vídeos. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, os trabalhos que eu faço no meu dia a dia aqui, com os meus clientes, é só entrar no meu site, que é www.mateuscarvalho.com, lá eu coloco todos os meus trampos, seja na edição, seja na captação, ou captação e edição, tudo junto, enfim, você vai lá no site, que vai ter tudo lá. E eu vou continuar postando vídeos aqui no canal, beleza? Tamo junto, não esquece de se inscrever aí, ativar o sininho, já falei isso algumas vezes, né? Falou, até mais, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON